Nesse vídeo eu quero falar de um efeito aqui, o efeito primárias aqui no Candelive E a gente vai trabalhar dessa forma, olha só que legal Esse vídeo aqui do site Pixabay, peraí, aqui, beleza Olha só, ele vai ficar dessa forma, olha só que efeito legal pra você colocar nos seus vídeos, olha só E vamos utilizar os keyframes, tá bom? Vamos lá então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu apagar aqui Pra que a gente possa começar do zero Eu já tenho um vídeo aqui no Candelive que eu arrastei aqui pro Project Beam E eu vou arrastar ele pra Timeline Eu quero aplicar esse efeito num pequeno pedaço Você pode aplicar no seu vídeo inteiro se você quiser Eu vou dar um corte aqui então Eu vou posicionar nesse ponto aqui do vídeo, vou ó E vou ó, Shift R pra poder cortar Eu vou até esse ponto aqui E vou ó, Shift R pra poder cortar novamente Então eu vou selecionar essa parte aqui do meio onde eu desejo aplicar o efeito E eu vou encontrar esse efeito de duas formas Se você já adicionou ele aos favoritos, você pode encontrar aqui nos favoritos Aliás, em três formas Você pode clicar com o botão direito e inserir efeito Você vai encontrar aqui E eu não tenho esse efeito aqui nos favoritos ainda Tá? Agora pra poder aparecer dessa forma você tem que colocar nos favoritos Pra poder aparecer, tá bom? Mas eu vou encontrar ele aqui também Bem na parte de efeitos Eu vou aqui, ó Aqui você vai estar assim No seu, você clica Em Show How Video Effectives Olha a pronúncia do inglês Como é que tá cada vez melhor, né? Show How Video Effectives Vou clicar E aqui você vai ter as opções Aqui, ó Veja como tá tudo aqui, ó Pera aí, deixa eu desabilitar aqui pra mostrar pra você Isso aí O seu vai estar dessa forma Aí você vai em Estilize aqui E clica em Estilize Vai abrir pra você diversos efeitos Entre eles o efeito Primárias Aí você clica, segura e arrasta Clica Primárias, segura e arrasta pra dentro dessa Dessa partezinha aqui Perfeito Olha só como é que foi aplicado aqui o efeito Já foi aplicado Porém eu posso utilizar aqui os Keyframes Eu vou Alt e Seta pra esquerda Pra poder levar a agulha aqui do Candelive pro início Onde começa esse corte E eu vou deixar dessa forma aqui Eu vou andar agora alguns frames Eu vou colocar nesse ponto Sinalzinho de mais E eu vou aqui em Factor E vou alterar Olha, eu posso alterar da forma que eu quiser aqui Vou andar mais um pouquinho aqui os frames Até nesse ponto Sinalzinho de mais E vou agora aumentar um pouquinho mais aqui Vou novamente andar aqui os frames até esse ponto Sinal de mais E vou agora reduzir Aqui O Factor Andando aqui mais um pouquinho Até nesse ponto Sinal de mais Sempre tem que clicar no sinal de mais Que é adicionar Keyframes Senão você não consegue alterar Ó Adiciona E agora eu vou Voltar aqui pra Vou colocar dessa forma Em zero Veja agora como é que ficou aqui o efeito Você vai ver Olha só O vídeo vai estar normal De repente vai ficar dessa forma Ó E ele vai alterar um pouco Depois ele vai ficar assim E vai voltar ao normal Então dá pra você fazer um trabalho bem bacana Utilizando esse efeito aqui Primaris Aqui dentro do Candelive Muito obrigado Até o próximo vídeo Não se esqueça De se inscrever aqui no canal Tchau